Fala Guerreiro, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal do YouTube e hoje nós vamos continuar com o assunto de inversor de frequência, mas hoje... Ufa, quase perdi o ar aqui agora, hein? Nós vamos mexer com o inversor de frequência no CAD e-CIMO, é isso daí. Olha só, hoje, obedecendo essa sequência de vídeos que nós fizemos, e foi uma sequência grande sobre vários aspectos do inversor de frequência, sobre vários aspectos ali de configurações, características, aplicação e assim por diante, né? Hoje eu quero mostrar pra você como você vai poder didaticamente colocar em prática pra você entender, se você entendeu, tudo o que nós falamos nessa sequência de vídeos aqui, beleza? Vamos ver o seguinte, mas deixa eu me apresentar antes, meu nome é Everton Moraes, aqui da Escola Sala da Elétrica, sou diretor, fundador aqui da Escola Sala da Elétrica e hoje eu vou te mostrar no CAD e-CIMO como você pode montar o seu circuito com inversor de frequência, fazer o teste com potenciômetro, alterar a velocidade, acionar reversão, acionar também frenagem e assim por diante, tudo bem? Mas pra isso, obviamente, vamos para o CAD e-CIMO, tá aqui na nossa tela o CAD e-CIMO, e você vai perceber, por exemplo, que aqui dentro do nosso ambiente, nós vamos possuir esta chavezinha aqui, esse botão, esse menu que possuirá então, ó, um Variable Speed AC2, ou seja, um controlador de velocidade, né? Um variador de velocidade, que é um inversor de frequência e tem um 2 ali e nesse aqui tem um 3, significa que ele é monofásico ou trifásico, né? Ou se você quiser também chamar de bifásico, não tem problema não, tá? Mas eu vou pegar aqui, por exemplo, um monofásico, esse aqui é o inversor de frequência, ok? Aqui do lado, eu preciso me atentar nesse Drive Speed Control, ou seja, é como se fosse as entradas, as IOs do nosso inversor de frequência. Entenda que esse e esse aqui são o mesmo elemento, aqui é a parte de potência e aqui é a parte de comando, é como se fosse a bobina do contator de potência e os contatos do contator de potência, tudo bem? Mas é um inversor de frequência. Só pra não ficar uma letra navegando uma em cima da outra aqui, ah, isso aqui é um detalhe importante, ó, como aqui o nome do nosso inversor é "-g", esse aqui também, obviamente, vai se chamar "-g", tá? Vou manter isso aqui, eu vou manter aqui só pra você entender como que é no próprio cá de cima. Eu vou abrir, então, olha só, cliquei duas vezes aqui, abri a tela e vou tirar a visualização, pra quê? Pra conectar eles um em cima do outro e ficar assim, ó, mais bonitinho, parecendo que é um componente só. Everton, por que fazer isso? Ah, só pra questão de estética mesmo, tá bom? Como que eu faço aqui, então? Eu vou começar a fazer a alimentação do meu inversor de frequência. E como é que eu faço a alimentação do inversor de frequência? Eu vou primeiramente, vou selecionar aqui, deixa eu ver... Eu vou colocar um sistema trifásico, mas obviamente que nós não vamos usar todos os elementos aqui, tá? Vou colocar ele aqui mais pra baixo. Vou colocar aqui as minhas fases, por exemplo, L1, L2... Poderia ter pegado logo o trifásico ali, que me economizaria tempo, né? E... Ah, mas aqui faltou uma coisa, ó. Eu quero também um neutro aqui, quer ver? Por que eu quero neutro? Porque, na verdade, o meu inversor, ele tá falando que trabalha ali com o sistema de fase neutro, tá vendo ali? Eu já vou mostrar pra vocês na prática já, tá? Então, ó, coloquei aqui, vou colocar um cabo azul, um fio azul, pra representar o neutro. Vou colocar também um verde, amarelo, um brasileirinho aqui, pra representar o meu sistema PE, né? O meu sistema PE, que é o condutor de proteção, tá bom? Aqui do lado, então, eu vou alimentar, obviamente, o PE aqui em cima, ou seja, o meu condutor de proteção. Vou pegar o azul pra representar aqui o meu neutro e uma das fases do meu sistema trifásico. Vou colocar aqui na L1 mesmo, tá? Feito isso, alimentei o meu inversor na parte de potência. E vou colocar aqui, ó, o meu motor trifásico, né? O meu motor trifásico, vou pôr ele aqui embaixo, que depois, se der tempo, eu quero mostrar umas coisas pra vocês aqui na aula. Mas como a gente tá, eu vou querer fazer esse vídeo aqui um pouco mais ativo, né, na correria. Vamos fazer só isso aqui, ó. O VW, tá vendo o VW? O VW é a alimentação, então entra monofásico, bifásico, como queira, e sai três fases aqui no nosso motor, tá bom? Então, essa é a situação que nós temos. Ah, Vitor, mas fase neutro, eu vou poder colocar 127? Não, eu tô simulando aqui o seguinte, né, 220 volts, sendo uma fase 380 e outra fase, outro neutro, né? Fase neutro, 220 volts, no caso do sistema trifásico, a 380 volts, tá? E como é que eu ligo esse módulo aqui, né, que é a espécie de comando do próprio inversor, né? Ele vai ser o responsável para realizar a partida, a frenagem e assim por diante. Vamos entender um pouquinho sobre esse indivíduo aqui, ó. O mais essencial e o mais importante que você precisa entender, né, ó. Aqui dentro, no nosso inversor, nós vamos ter o seguinte, vou dar um zoom aqui, ó. Nós vamos ter o seguinte, ó. O I1 e I2, eles são responsáveis por entradas, ou seja, I1 sentido horário, I2 sentido anti-horário. O I3 e o I4 são responsáveis pela parada do motor, tudo bem? Acionamento da frenagem e assim por diante, tá? Aqui dentro do meu dispositivo, eu posso configurar algumas coisas interessantes, como, por exemplo, vou colocar esse checkbox aqui, ó, potenciômetro analógico, que é para que eu possa regular a velocidade em um potenciômetro. Eu vou colocar aqui, tá vendo que tá pré-configurado o range de frequência de 1 a 200 Hz. Então eu tenho aqui, ó, a velocidade pré-selecionadas aqui, né, então eu tenho 10, 25 e 50, que é a escala de aceleração dele, 5 segundos de aceleração e 5 segundos de desaceleração, todos aqueles fatores que nós falamos nos nossos vídeos anteriores, né? E injeção a partir da parada de 1 a 30 segundos de tensão contínua para a frenagem. Eu vou colocar aqui 2 segundos só para vocês acompanharem comigo. Só que para que isso funcione? Ah, olha que interessante, eu vou desabilitar isso aqui, aqui não tem nada, tá vendo? Quando eu habilito, aparece então o potenciômetro analógico para que eu faça a alteração de velocidade. Mas para realizar a frenagem, eu preciso colocar um resistor de frenagem nesse nosso modelo de inversor aqui. E onde é que eu coloco, onde é que eu pego o inversor de, é, o resistor de frenagem? Eu vou pegá-lo, deixa eu ver aqui, ó, tá aqui, né? Então junto com meus conjuntos aqui, eu pego aqui o meu resistor, vou colocar aqui o resistor aqui do lado, por exemplo, Eu vou usar aqui o vermelho para fazer essa conexão. Ah, você tem que ser vermelho? Não, qualquer um aí, é só para diferenciar, tá? E eu vou colocar aqui, por exemplo, um botão, tá? Inicialmente eu vou trabalhar com o botão na entrada I1 para mostrar, demonstrar para vocês aqui na prática. Eu vou entrar aqui, ó. Ah, deixa eu pegar o vermelho para falar que é o comando aqui, né? Fazer igual eu fiz ali embaixo no resistor. Então olha só, eu vou colocar aqui assim. Ok. Então eu tenho um positivo, né? Saindo do próprio inversor, indo para um botão e o botão acionando aqui, ó, o I1, tá bom? Logo de cara, eu vou fazer uma simulação aqui para vocês verem, né? Claro que, na verdade, você não coloca apenas um botão ali, né? Tereia que ser pelo menos um diagrama de comando com o contator fazendo esse papel. Mas como é que ficaria aqui? Olha só, o meu inversor, quando eu ponho para simular, o meu inversor, ele liga, né? Então você está sendo energizado aqui, ó. Quando eu pressiono o botão S, olha só, o motor ligou. É claro, eu mantive o pressionado aqui, tá bom? E olha só aqui, já parou, deixa eu voltar aqui, ó. Ele vai desacelerar em 5 segundos, que foi o tempo que eu pré-selecionei. E quando ele desacelera, olha lá, 2 segundos de frenagem. O resistor fica até alimentado ali, dá para observar. E dá para você ver também um símbolo aqui no motor. Já vou mostrar para vocês novamente, né? Mas, ó, vou apertar o botão aqui. Olha só o que acontece aqui no display, na IHM dele, né? Então, ó, o aumento da minha frequência para alcançar o valor de rotação nominal, por exemplo. Vou clicar duas vezes sobre esse elemento aqui e vou mexer na minha frequência, ó. Começo a mexer, variar a constante aqui, ó, até 200 Hz. E, ó, ele vai alterando lá conforme nós vamos variando essa velocidade. Essa frequência, na verdade. Essa constante, né? Essa graduação, tudo bem? De 0 a 200 Hz. Bom, legal, tá 200 Hz aqui. Quando eu faço a parada, ou seja, tiro a alimentação, ele tem 5 segundos para desacelerar, que é o que a gente configurou. E vai ligar essa frenagem aqui, ó. On, tá vendo? Então, está freando. Vou fazer de novo aqui. Olha só esse símbolo aqui. Significa que o motor está sob frenagem. Ah, Bertão, mas qual que é a forma correta de fazer isso? A forma correta seria eu colocar um circuitinho aqui de comando para fazer esse acionamento. Então, teria um contator K1, K2 aqui. Então, por exemplo, olha só. Vamos tentar fazer isso da seguinte maneira. Vou fazer... É claro, precisaria trabalhar isso aqui com um pouco mais de técnica. Técnica não, né? Mas um pouco mais de elementos aí de didáticos, vamos dizer assim, né? Mas para a gente representar, por exemplo, o nosso ambiente real. Mas eu vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, se eu colocar um contator. Vou pegar um contator aqui assim. Vou pegar um contator. Vou chamar esse cara de K1, esse cara aqui de K2. Olha só. K1. K2. E aí eu vou alimentá-los aqui para que a gente consiga demonstrar o que é que eu estava querendo dizer com a questão de ter dois contatores fazendo a partida, na verdade, parada do nosso dispositivo. Vou pôr um botão aqui que eu vou chamar de S1, por exemplo. Vou ter aqui também um outro botão que eu vou chamar de S2. E aí eu vou fazer a conexão desses indivíduos aqui. Vou pegar aqui o vermelho só para a gente seguir o nosso padrão. Vou colocar, ah, vou fazer o seguinte, vou colocar também aqui um botão fechado, para ser uma espécie de intertravamento. De quem? Do botão S1 e do botão S2, tá? Só quero demonstrar para vocês, mas não deveria ter também um botão do tipo, um contato, por exemplo, de K2, intertravando K1 e assim por diante? Não, deveria sim, claro. O que eu estou demonstrando para vocês aqui é na prática o que é que você pode fazer aí para você conseguir desenrolar aí essa montagem na prática. E olha só, eu vou deixar o K1 aqui como responsável por fazer o acionamento da partida no sentido horário. E eu vou colocar aqui também um outro contato e agora vai ser um contato de K2 para que seja um sentido anti-horário. Dá uma olhada só. Ok, ok, pronto. O que eu estou fazendo aqui? Só para vocês entenderem. Só para vocês entenderem. Eu tenho o K1 fazendo a partida no sentido horário e o K2 fazendo a partida no sentido anti-horário, tá? E comandado por esse diagrama de comando aqui. Não coloquei em intertravamento dos contatores, mas coloquei dos botões. Você vai entender e me perdoar aí, eu só estou fazendo didaticamente para você, para você entender de fato os elementos principais de funcionamento do inversor. Esquece um pouquinho agora essa questão do comando em si. Olha só, feito isso então, o que que acontece? Quando eu pressiono o botão aqui, o K1 aciona. Ah, mas eu não coloquei um selo. Vamos colocar um selo aqui para ficar bonitinho e certinho aqui, né? Vamos colocar aqui um selo de K1. Esse aqui eu não coloquei porque eu pensei na didática do negócio, não. Eu não coloquei por esquecimento mesmo. Vamos lá, ó. Ah, de novo aqui. Vou colocar aqui um fio vermelho para fazer o selo aqui desse elemento. Aqui, mesma coisa. Vou colocar aqui assim, ó. K2. K1. Perfeito. Agora sim, ó. Quando eu clico aqui, selou, né? Bonitinho lá. Então, o meu motor está no sentido horário, né? Funcionando no sentido horário, tá? Quando eu abro esse sistema aqui, esse circuito, né? Então, eu acionei aqui o K2, só que ele vai primeiro para fazer a parada, ó. E começou a rodar no sentido anti-horário agora. Para ficar mais claro isso, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou subir aqui esse meu circuito aqui. Vamos colocar um botão de desligar aqui assim, ó. Para ficar mais nítido essa reversão para você. Olha só. Vou chamar esse botão aqui de S0, por exemplo. E agora a gente vai testar com mais ênfase. Dá uma olhada só. Quando eu dou a partida do nosso motor. Opa. Deixa eu ver aqui onde é que foi que ele... Ah, tem uma linha aqui que está sendo sacrificada aqui, ó. Cá de cima é assim. Se você não colocar no conector certinho ali, na pontinha, não dá certo, né? Então, agora assim, ó. Liguei, sentido horário funcionando. Você vai observar aqui, ó. No motor, sentido horário, né? Quando eu desligo, ele vai fazer toda a parada. Vai ligar a frenagem como a gente observou anteriormente. Beleza, ligou a frenagem. Depois de dois segundos ele para. E agora eu vou fazer o sentido anti-horário, ó. Botão, o K2 aciona, liga a entrada 2. Motor no sentido anti-horário. Vou fazer a paragem, né? Ele faz a desaceleração, como você está vendo na IHM aí do inversor. E aí ele aciona o freio e pronto. É assim que eu trabalho com o inversor de frequência. E o mais interessante é que, independente se no campo, na real, no inversor da Schneider, da WEG, não importa qual inversor que você estiver trabalhando, pode ser que a entrada que liga horário ou anti-horário, ou seja, I1, I2, I5, I4, não importa. Agora, você vai poder, por exemplo, associar os conhecimentos obtidos aqui, dentro do nosso, dessa sequência de vídeos que nós fizemos, dentro do KDECIMO e utilizar a seu favor. E, por exemplo, você vai ter aqui na simulação também, ó, se você quiser fazer essa simulação, você pode usar um contato, esse contato aqui, ó, do próprio inversor. O que é esse contato do inversor? Esse contato do inversor aqui é como se fosse uma saída digital dele. Então, a saída digital, ó, por exemplo, eu posso colocar um sinaleiro aqui, vou colocar um sinaleiro aqui assim, fazer uma conexão aqui também, e eu vou sair dele para um ponto, mas é claro, agora eu tenho que pegar aqui um negativo. E olha só, toda vez que eu ligo o meu inversor, né, ele está acionado, eu vou fazer a partida dele, então ele mostra para mim, por exemplo, todo o status de funcionamento do contato RAR, o contato físico ali, né, RARC do meu inversor. Bom, esse aqui é uma das formas de você fazer a simulação na prática ali do inversor de frequência, utilizando ali o K de ecimo, então. Tudo bem? Bom, é isso, e vejo você no nosso próximo vídeo, vou deixar aqui embaixo na descrição também o link da nossa série ali de inversores de frequência, você vai entender ali um pouco mais sobre esses, esse grande causador de confusão, porque ele é de variável velocidade, outros são de simplesmente partida, o tal do swap starter, né, a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles, de repente, em alguns outros vídeos aí, tá? Um forte abraço e vejo você no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.